Música Sou liberada na favela Quando ela passa Seu jeitinho que sou ela Ô Jéssica Ô Jéssica Ô Jéssica O seu corpinho O seu corpinho te violou Se o meu coração Foi na beirada da praia E eu fiz essa canção Pra falar pra você Como é que eu faço pra ganhar esse coração Como é que eu faço pra ganhar esse coração Menina, menina, menina Seu jeitinho que sou ela Ô Jéssica Ô Jéssica Ô Jéssica Um Л severo Atendeu Ao Jéssica